É isso aí nação rubro-negra, aquele forte abraço para você que me acompanha aqui no canal Gustavo Henrique dando choque. Estou chegando mais uma vez para bater aquele papo super especial com você que está por aqui me fortalecendo, me dando aquela moral, você já chega com tudo, deixa aquele like maneiro, aciona a notificação no sininho, se inscreva no canal aí do lado direito na marca dos 230 mil inscritos, teremos um prêmio muito legal, muito interessante. Gente, eu vou começar sem fazer rodeio, já no assunto principal do vídeo. Hoje foi publicado no Gazeta delasportes que o Flamengo teria oferecido uma grana ao Gabigol, algo em torno de 4 milhões e o Gabigol teria pedido 6 milhões de euros por temporada, o que daria 2 milhões e 300 mil reais de salário por mês para o Gabigol. Esse vídeo aqui é um vídeo reflexivo no que diz respeito a essas situações que vão acontecer. Eu não estou aqui querendo falar mal do Gabigol, não é isso. Olha a importância do cara para a gente, olha o que o cara fez. Só que eu fiz um serviço, eu tive um trabalho aqui antes de fazer o vídeo, um trabalho de mera matemática e cheguei a uma conclusão estarrecedora. Se o Flamengo pagar os 2 milhões e 300 que o Gabigol quer para 4 anos de contato, dá algo em torno de 96 milhões de reais. Com mais o dinheiro da transferência, que para o Flamengo não vai ser menos do que 100 milhões de reais, seriam 200 milhões de reais para o Flamengo. E aí fica a minha pergunta para os senhores e para as senhoras. E eu gostaria muito do comentário de vocês aqui embaixo. Vocês acham que o Gabigol vale 200 milhões de reais? Vocês acham? Ou vocês acham que de Gabigol ele está ficando Gabi doido? Porque eu vou dizer para vocês, internamente no Flamengo, existe uma corrente muito grande para que o Cavani seja contratado. E não é peixe pequeno que está querendo a contratação desse jogador não, viu gente? É peixe grande dentro do Flamengo que quer a contratação do Cavani. Então, eu me pego a pensar, eu me pego a raciocinar aqui nesses momentos, que também, olha o que o jogador fez. Ele foi artilheiro do Brasileirão, ele foi artilheiro da Libertadores, ele foi decisivo na Libertadores. Ele ganhou 1 milhão e 200 no Flamengo. Ele não tem direito de fazer a pedida dele? É evidente que tem. Eu não estou aqui crucificando o Gabigol. Até por tudo que ele representa, e vai representar. Porque do jeito que ele está, ele vai fazer o gol do título no Mundial. Nós vamos ganhar o Mundial com o gol de Gabigol. Eu estou sentindo isso. E o futebol, e o futebol, é um esporte de valorização máxima aqui no Brasil e também na Europa. Então, eu não estou aqui querendo questionar a pedida do Gabigol. Eu estou aqui querendo fazer uma reflexão com cada um de você, que está aí do outro lado, me assistindo nesse momento, me dando aquela moral. Eu estou querendo fazer uma reflexão se realmente vale tudo isso. Até onde vai o freio de jogadores que foram diretamente responsáveis pela conquista de técnicos também. De técnico, né? Porque ontem, eu trouxe aqui a reflexão sobre o técnico Jorge Jesus. E vocês viram que minutos depois, toda a imprensa estava abordando a declaração dele. Se fosse embora, queria levar os três jogadores do Flamengo. Gabigol, Arrascaeta e Bruno Henrique. Então, gente, eu acho que o momento é de atenção. Essa novela pelo Gabigol, estou sentindo que vai demorar ou vai até o final. Porque nesse negócio de estica a corda daqui, puxa a corda de lá, quando o Marcos Braz deu aquela declaração lá atrás, que acabou pensionando o Gabigol de certa forma, mas ele fugiu pelo atalho, Marcos Braz, experiente, dirigente do futebol, cobra criada, já imaginava que a situação chegaria nesse caso. Porque, gente, você ter um atleta, você pagar 2 milhões e 300 mil a um atleta por mês, no futebol brasileiro, me parece fora de realidade. Ah, Gustavo, tudo bem, você está falando isso, mas você está se esquecendo do Cavani. Você está se esquecendo do Cavani. Gente, mas eu quero lembrar a vocês que por maior que seja o salário do Cavani, o contrato dele no PSG está acabando. Ah, ele não vai ter luvas? Vai ter luvas, mas vocês têm certeza que vai ser bem menor. E outra coisa, eu estou considerando aqui ainda a palavra do Braz de que o Flamengo tinha se acertado com a Inter e o valor é de 20 milhões de euros. Eu não estou contando aqui que pode ter aparecido algum clube nesse meio do caminho e oferecido muito mais do que os 20 milhões de euros. Então, olha só o tamanho da confusão. Ainda tem isso para falar para vocês. Então, realmente, nós teremos dias difíceis, dias de intensas negociações, porque o Flamengo não pode abrir a guarda, abrir a perna, porque senão daqui a pouco vai virar a casa da mãe Joana em termos de folha salarial. Gustavo, quanto que é a folha do Flamengo hoje? Hoje, a folha do Flamengo, ela já gira em torno dos 18 milhões de reais. Se vacilar dessa forma, vai passar fácil dos 20 milhões. Então, é uma reflexão. Nada contra o Gabigol. O trabalhador, ele tem que reivindicar o seu valor, porque se ele não se valorizar, quem vai valorizá-lo? Eu sei de tudo isso. Mas também sei de exageros. Também entendo que o Flamengo, por mais que a gente queira, não se tornou o gigante Barcelona, o gigante Real Madrid. Temos um caminho a percorrer. Por mais que eu acredite que o caminho é um caminho próximo, é um caminho próspero, é um caminho em linha crescente. Nós estamos chegando. Agora, isso também não significa dizer que já estamos lá, que já podemos pagar esses salários. Então, eu quero, de coração mesmo, eu trouxe esse vídeo para fazer aqui uma reflexão e eu quero muito ouvir a palavra de vocês. voaomundial.gmail.com Você que ainda não comprou o seu pacote para o Mundial, manda um e-mail voaomundial.gmail.com Faça a sua consulta. Últimas vagas para você não ficar de fora. Pacote completo com passagem, ingresso, categoria 1, negócio bacana, negócio legal, negócio bem feito. Para o jogo contra o Palmeiras. Ah, Palmeiras! Ah, Palmeiras! O que falar desse Palmeiras? Um clube recentemente campeão brasileiro com grandes resultados se apequenando, se fazendo de time pequeno. Que vergonha! Que vergonha! Mas também o time do Careca eu não podia esperar muita coisa não. Levando-se em consideração tudo o que aconteceu nesse campeonato. Não deixar o jogo ser transmitido para Portugal ganhando 50 mil, 70 mil, 100 mil. Implicância pura. Isso leva aonde? Isso leva aonde? A lugar nenhum. não podemos ser medíocas. Não podemos ser mesquinhos. Querem guerra. Guerra para quê? O mundo é de paz, de amor. Lamentável a atitude da diretoria do Palmeiras. A lamentar também a ausência do nosso mestre Everton Ribeiro fora do jogo com dores no joelho. Ficou fazendo um trabalho. O momento é de não forçar mesmo. Sobre o Cavani, gente, eu posso dizer para vocês, as coisas estão esquentando. Nunca estiveram tão quentes com relação a esse jogador. E eu volto a repetir, não é peixe pequeno na gávea que quer ver o Cavani no ataque do Mengão. É peixe grande. Nação Ombro Negra, um beijo para todos vocês. Carinho forte. Isso aqui é Mengão na veia. Vamos com tudo. Valeu, rapaziada.